Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda lareira de papelão e isopor para sua decoração de Natal. Então, se você não se inscreveu no meu canal ainda, aperta o botão e ativa o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu postar vídeo. Então, fica até o final, que é super fácil de fazer e eu vou te ensinar passo a passo. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Então, vamos começar, pessoal! Eu separei aqui, já deixei os papelão cortados para adiantar, para acelerar o vídeo. Eu vou primeiro montar os dois pilares principais e depois a gente vai montando outras peças e eu vou mostrando a vocês passo a passo. Então, assim, para os dois primeiros momentos da lareira, a gente vai fazer, cortar quatro pedaços, levando em consideração que aqui eu tenho um pilar, a primeira parte da lareira. Só que tudo isso aqui que eu cortei, a gente vai precisar de duas quantidades. Eu tenho aqui um retângulo de 16 por 30, tenho dois para o primeiro, então a gente vai precisar de quatro pedaços desse. A gente vai precisar de quatro pedaços de 16 por 70, a gente vai precisar de quatro pedaços também de 30 por 70 também. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou montar, eu vou colar e já trago as duas partes coladas para vocês verem. Feita a colagem, eu montei os dois pilares que vai ser da nossa lareira. Agora eu vou cortar um pedaço para a gente fazer o fundo e fazer a parte da base onde ela vai ficar montada. Bom, gente, eu fiz a base da lareira aqui. Eu fiz de 50 centímetros por 88 centímetros, que aqui é a base onde a gente vai montar ela aqui, porque toda lareira clássica tem um degrauzinho. Então, eu tive que fazer essa estrutura, até porque fica mais resistente para transportar. Agora eu vou montar os dois pilares e vou botar o fundo. E aí o final, que é a parte de cima, eu mostro na terceira parte. Colei na base, pessoal, os dois pilares que eu disse. O sinal ficou enorme, eu quase não tenho espaço para trabalhar aqui. Aqui eu vou botar o portal da lareira e vou botar a bancada de cima. Ao passinho que eu vou fazendo, eu vou mostrando a vocês. Agora eu só vou arredondar esse portal aqui, fechar essa parte, para a gente poder partir para a papietagem. Gente, eu concluí aqui, como eu disse a vocês, ficou enorme. Então, agora só vai existir uma possibilidade. Eu estou indo para a casa de minha mãe, para animá-las prontas, vou fazer a papietagem lá, porque realmente aqui em casa fica muito complicado. Então, de lá eu mostro passo a passo a vocês como vai ficar. Bom, eu já estou aqui na casa da minha mãe, eu vou começar a papietagem agora e vou mostrando o passo a passo para vocês. Eu terminei de papietar, agora eu vou cortar a isopor, a folha já está ali, para eu poder esculpir as pedras, para a gente poder começar a colar. Música 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 Gente, esse foi o resultado da nossa vareira. Olha como ficou bacana. Depois de muito trabalho, muita pintura, gente, foi basicamente um mês. Então, se você gostou, dá um like no vídeo. Se não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu postar vídeo. Agora, vamos lá para a bancada, que a gente vai ver na íntegra o ensaio de bebê com a minha lareira nova. Beijo! Música 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 Música